A questão do prazo vitalício ali até aposentar, inclusive agora tem a lei da Bengala que é até 75 anos que eles podem atuar lá e o fato dele não ser juiz de carreira, ou seja, juridicamente falando, pode ser que ele não tenha tanta competência ou pode ter que tenha, mas provavelmente não, um juiz de carreira que atuou firmemente, que foi recrutado, que passou por um concurso ou seja, tem um diferencial em cima disso Pela Constituição você sabe que não precisa ser formado em Direito, pra ser ministro do STF, não é necessário ser formado em Direito Precisa ter conhecimento Noções jurídicas Noções jurídicas, a gente já teve, salvo engano, um médico ministro do STF, já tivemos, lá atrás Salvo engano, eu posso estar falando groselha aqui, mas acho que nós já tivemos duas pessoas que não eram formadas em Direito que já foram ministros do STF, então a Constituição não obriga aqui, né, você precisa ter um conhecimento Uma especialização, né É, você precisa ter um conhecimento grande de Direito, mas não precisa necessariamente ser advogado ou ser formado em Direito como eu mencionei, já tivemos pessoas que não eram da área jurídica como ministro do STF Sobre a questão, é claro que talvez dá pra melhorar as formas de indicação, sempre dá, sempre dá Colocar juiz de carreira provavelmente seria algo bem interessante porque ele já tem o conhecimento da questão E o concurso, por exemplo, pra ser STF? O concurso pode ser uma ideia interessante, se tiver algum dia eu vou fazer Mas, é, pode ser interessante ou pode não ser também, é, é algo que precisa se analisar bem Eu acho que a questão da indicação pro STF, ela até que funciona, mas acho que você precisa ter critérios mais finos pra que essa indicação ela funcione, né Só que a gente vê quando tem indicação pro STF, são, às vezes não são juízes Às vezes, é, amigo íntimo, indicações partidárias, que já tivemos, né Vamos ser aqui hipócrita, falar que não teve, já teve indicações partidárias Então, acho que talvez, pode-se manter essa questão, mas talvez refinar as formas de indicação Refinar os critérios, acho que isso pode ajudar a melhorar Mas é algo que a gente só vai saber tentando É, tentativa e erro, tentativa e erro É, tentativa e erro